A CIDADE NO BRASIL 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 Com o P election era tentativa de passed Fico feliz com o grupo que a gente tem aí, com condições de chegar. Tenho certeza que na volta da Olimpíada vou encontrar o grupo, de repente, até em melhores condições dentro da tabela para dar o sprint final para o título.